A garelinha do youtuber, gostaram da dança dos moleques? Fica quieta no seu canto, olha aqui a mãe besta, a mãe besta nova do canal Caça Fantasma A mãe besta, a nossa aqui, ela, nós estamos aqui, nós fizemos hoje os Caça Fantasmas BP Fica quieta no seu canto, a gente vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai entrar em casas mal-assombradas, casas construídas E vamos junto galerinha, e poste seu like para ver o vídeo e o top, tchau!